Boa tarde a todos, hoje é dia 4 de junho de 2019, iniciamos neste momento mais uma sessão da comissão de inquérito. O vereador Zairo estava aqui e já deve estar chegando, mas temos coro suficiente para iniciar o nosso trabalho. Com a palavra o secretário. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria perguntar se chegou no e-mail de vocês a ata, se tem alguma alteração ou se podemos encaminhar já para assinar. Tudo certo? Perfeito, senhor presidente, vou encaminhar a ata para ser assinada. Foi dispensada a leitura, ok, todos receberam e todo mundo está de acordo, não haverá necessidade de fazer a realização da leitura, né? Oi? Ok. Bom, chegou o vereador Zairo. Na sessão de hoje, nós vamos ouvir dois depoimentos, da Terezinha e do Pablo. Então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo a oitiva da Terezinha, que a gente já convida para adentrar no plenário. Boa tarde, boa tarde, doutor, doutora, boa tarde, Terezinha. Terezinha, é... Terezinha é Barabas? Barabas, Córdoba. Barabas, Córdoba. Brasileira e economista, inscrita ao CPF 951033-68900, residente domiciliada na Rua Canoinhas, número 90, bairro Brasília, neste município. Essa aqui é um termos de depoimento, que a senhora irá assinar, na realidade, né? Declarando para todos os fins, a quem interessar possa, que os conteúdos gravados por meio eletrônico, em posse desta comissão de inquérito, oriundos do meu depoimento, que é o seu, são fiéis e verdadeiros. Sendo verdadeiras minhas afirmações, tenho ciência que o presente depoimento, está sujeito às sanções e alegado no Código do Processo Penal, Criciúma, 4 de junho de 2019, Terezinha, Barabas, Córdoba. Ok? Está de acordo? Ok. A senhora tem todo o direito de se manter silente, certo? Por questão de ordem constitucional. legal. Como a gente tem feito em todos os depoimentos, a gente pede para que as pessoas que estão acompanhando, né? Que procurem deixar a senhora fazer as manifestações. Eventualmente, se tiver algum caso que a senhora preferir não comentar ou evitar de falar, nós vamos respeitar, obviamente. Mas gostaríamos que tudo que fosse, conforme foi lido aqui agora, que a senhora pudesse tratar com a mais absoluta verdade, sabendo que a senhora está depondo para a comissão de inquérito. Ok? Ok. Eu gostaria, se possível, a senhora sempre procurar falar no microfone, como é gravado. Ok. A gente precisa captar todo o áudio, ok? Ok. A senhora sabe que tramita nessa casa, nessa comissão de inquérito, algumas denúncias que foram realizadas pelo Conselho de Administração, né? Pelo Conselho de Administração sobre possíveis irregularidades que vinculam a Prefeitura Municipal de Criciúma e o Instituto Criciúma Preve, certo? Sim. E é em decorrência disso que a senhora está aqui hoje. A senhora foi muito citada nos depoimentos anteriores, seja do diretor-presidente, que o senhor Darcy, seja através do secretário, seja através da própria contadora. Então, a senhora foi muito citada. E, em decorrência da quantidade de citação do seu nome, a gente se sentiu na obrigação de pedir para a senhora estar aqui hoje e esclarecendo algumas informações que são importantes para a gente poder continuar com esse nosso trabalho de investigação. Ok? Ok. A senhora pode... A senhora pode... A senhora pode... Pois não, pois não, vereador. Pois não. O presidente, essa questão de ordem, até porque nós temos um elemento a mais na nossa comissão, que é o... Não sei se é o gravador, o que é isso ali? Isso é de propósito? Para quê? A já vista que está sendo gravada e transmitida ao vivo. Perfeito. Foi solicitado pela equipe de trabalho. Acho que são dificuldades em relação aos áudios que já foi o que aconteceu na última semana. Teve umas quedas ali. E aí, por segurança, para dar segurança ao nosso trabalho, eles pediram para incluir, além do áudio existente, esse instrumento aí, bem esquisito, mas pediram para incluir, que deve ser utilizado daqui para frente. Justamente para não perder nenhuma informação em relação aos depoimentos. Você trabalha no Cristioma Pré, você é concursada, você foi contratada pelo Cristioma, você está cedida pelo município, legalmente, o que a senhora faz, como é que foi feita essa contratação? Eu iniciei no município de Cristioma, em 2001, como estagiária. Em 2002, fui transferida para o Cristioma Pré, ainda como estagiária. E, em 2003, fui nomeada para um cargo de livre exoneração e nomeação, ou cargo em comissão, como queiram chamar. E, desde então, estou em cargo de livre nomeação e exoneração. Só que agora, desde 2007, como gerente administrativo financeiro, não, 2010, como gerente administrativo financeiro do Instituto. A senhora tem cargo de confiança hoje? Sim. Perfeito. E a sua contratação hoje é pelo Cristioma Preve? É pelo Cristioma Preve, desde 2003. Pela CLT, na realidade, não é? É, seria esses cargos de livre nomeação e exoneração, por decretos do prefeito, da administração pública municipal. E... Sim, ser letista? Isso. Ok. Como é de costume, a gente, se a senhora quiser fazer alguma observação inicial, né, relativa à sua atividade, o que a senhora faz, e, dentro da sua atividade, o que o senhor aprende, a senhora tem a liberdade, nesse momento, de poder fazê-lo? Eu acho que explanação, eu não vou fazer nenhuma, vou me até mesmo a responder aos questionamentos da CI. Ok. Obrigado. Muito bem. Então, vamos aos questionamentos. A senhora está subordinada a quem, no Cristioma Preve? Ao diretor-presidente. Diretor-presidente? Isso. Darcy. Darcy. Isso. Tudo que acontece no Cristioma Preve, tudo que a senhora, que se relaciona ao seu trabalho, a senhora leva ao conhecimento do Darcy, tudo que acontece no seu dia a dia, é isso? Sim, tudo que acontece no dia a dia do Instituto, é de conhecimento do presidente. Ok. Pela sua função, né, pelo fato da senhora ser cargo de confiança, a senhora tem conhecimento da subordinação ou da gestão conjunta do Cristioma Preve e a Prefeitura Municipal de Cristioma? É assim, ó, a vinculação, não a subordinação, tá? Assim como o regime geral de previdência é, de certa forma, subordinado ao Ministério da Economia, hoje, da Fazenda, não sei, eu, no meu ponto de vista, é normal que um regime próprio, que é público, uma autarquia pública municipal, tenha alguma vinculação com o ente municipal, que é o maior mantenedor, né, eu acho, eu, no meu ponto de vista, é normal. E hoje a gente trabalha dessa forma, a vinculação, não subordinação. Certo. Qual o efeito concreto da vinculação, dessa figura da vinculação, que a senhora acaba de separar entre vinculação e subordinação, né? E qual o efeito prático disso, dessa figura de vinculação? Na vinculação, seria a questão de prestar informações, de alguns momentos, você ter alguns assuntos para tratar que envolva a gestão municipal, nesse sentido, mas não no sentido de cumprir determinações, de ser subordinado a cumprir ordens. Certo. Dentro desses assuntos, o parcelamento é um deles? O parcelamento dos atrasos no pagamento é um dos assuntos pertinentes que envolve a discussão ou essa vinculação? Assim, com a questão ao parcelamento, o parcelamento, quem decide se vai fazer ou não o parcelamento é o município, ele que é o devedor, ele que decide se vai fazer o parcelamento. O que a gente trata com eles é, tipo assim, quem tem a senha de acesso ao CADPREV, que é onde você informa toda a vida do Instituto para a Secretaria da Previdência, sou eu que tenho essa senha. Então, o termo de parcelamento e o parcelamento, a partir do momento que o município diz assim, olha, estou devendo tanto, vou parcelar. Você pode fazer a tramitação ali com a Secretaria da Previdência. Quem acessa o CADPREV para fazer toda essa tramitação sou eu. O município decide que vai parcelar, decide o período de conformidade com a lei, com as resoluções estabelecidas pela Secretaria da Previdência, e eu faço a parte burocrática do parcelamento. A parte burocrática que a senhora se refere é a apuração de valores, conferência de valores... Sim, apuração de valores, conferência de valores e toda a informação da Secretaria da Previdência. Isso, quando define valores, a senhora busca se esses valores estão de acordo com cada recolhimento mensal, a questão da atualização de juros, correção, multa, isso também é conferido pela senhora, e onde é que entra a sua interferência nesse negócio? Nós temos todo o controle do que deveria ser repassado pelo município, do que deveria ser retido dos servidores, a gente tem todo esse controle, sim. A gente faz a apuração dos valores e a questão especificamente do parcelamento, o que incorre em juros e correção, ele sai automaticamente pelo CADPREV, que seria o sistema da Secretaria da Previdência, a partir do momento que eu informo as competências que eu estou parcelando, o sistema processa e me devolve esse termo de parcelamento com juros e correção. A apuração, eu vou entrar na apuração mensal. Certo. Certo? A Câmara de Vereadoras, talvez a senhora, não sei se a senhora tem contato com a guia de recolhimento, e o relatório detalhado de cada verba, de cada recolhimento, certinho, né? Sim. Parte funcionária, parte empregador, tudo mais. A Prefeitura faz o mesmo procedimento? Com o município a gente vai mais além, tá? A gente tem acesso liberado ao sistema da folha de pagamentos e ao sistema de contabilidade do município. Liberado para você ir lá dentro e buscar toda a informação que você precisar e emitir os relatórios. Você não tem acesso para operar. A tua senha é uma senha de consulta e de emissão de relatórios. Isso nos foi dado sempre. Desde sempre a gente entra para fazer esse controle. Então, isso para nós, no município de Criciúma, é liberado. Nós não temos liberação ao sistema de contabilidade de folha da Câmara de Vereadores. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar para solicitar esse acesso. Perfeito. E para nós é importante. É importante a gente ter acesso à base de dados para poder confrontar informações. Perfeito. Perfeito. Vamos registrar isso aí com certeza. Na Câmara de Vereadores você não tem acesso à base de dados? Não tenho acesso à base de dados nem da folha e nem da contabilidade. É me encaminhado a guia de pagamento e o relatório resumido. Perfeito. Em relação à Prefeitura, a senhora tem acesso à base de dados? Acesso total. Desculpa, pois não, vereador? Não, ok. Não, mas daí a senhora pode perguntar na sequência, não tem problema. Está bom, está bom. Ok. Acesso total. Na Prefeitura a senhora tem acesso? Acesso total e restrito. O presidente também tem esse acesso? Tem acesso. A contabilidade tem esse acesso? Temos acesso. Eu estou perguntando isso para a senhora, porque foi anunciado anteriormente que não havia esse acesso por parte do Criciúma Prédio e o secretário Selito havia nos informado que tem. Sim. Perfeito. Então é importante a senhora nos informar, se a senhora tem acesso, isso é uma senha de consulta, conforme a senhora falou, é isso? Isso. Na oritiva do Darcy, que eu assisti ela depois, eu me recordo dele ter dito que tinha acesso, apenas não tinha como fazer a movimentação, mas acesso ele disse que tinha. Ok. Então tem acesso, a senhora tem conselho? Tenho acesso. A senhora faz a conferência dos valores individuais? A conferência dos valores é feita pela contadora, como ela informa a oritiva dela. E a senhora não faz essa conferência? Eu recebo depois dela todos os relatórios de pagamentos e dos valores que deveriam ter sido recolhidos ou dos valores recolhidos para controle, até porque eu tenho que pegar esses valores e informar a Secretaria da Previdência através do CADPREV. Qual é o período que faz essa conferência, a senhora sabe me dizer? É mensal. Mensal. A folha de pagamento, depois do fechamento, depois de encerradas, quando é que ocorre o fechamento da folha, efetivamente? O fechamento ocorre até o último dia do mês, um pouquinho antes que o pagamento é feito no último dia do mês. Depois disso, depois de fechada a folha, a gente entra no sistema da prefeitura com a nossa senha, emite o relatório ali onde diz qual é a base, o que deveria ser recolhido na folha e o que seria de competência patronal. E depois disso, espera, dia 20, dia do pagamento. Vai lá e confere se esses valores foram repassados. Esses valores repassados ou não, eu tenho que entrar no caso de recolhimento bimestralmente no sistema da Secretaria e da Previdência e fazer a informação. Perfeito. Então, ocorre essa conferência e, existindo alguma inconsistência, a senhora leva o conhecimento de quem? Do presidente. Do presidente. Isso. Ok. E ocorre o fechamento no final do mês. Quando ocorre o fechamento, não pode mais ser modificado, certo? Ou pode ainda sofrer alguma alteração depois do fechamento definitivo da folha? O correto, no meu ponto de vista, seria não. Mas, às vezes, há a questão de folha complementar. Acho que tem folha complementar no município, tem folha complementar também na Câmara. E a gente tem que ficar meio que olhando isso. Tal mês ali deveria ter sido recolhido tanto, foi recolhido um pouquinho a mais. Por quê? Aí você vai lá olhar, tem uma folha complementar. E essas informações, elas são computadas eletronicamente também? Sim. Isso. Mas, ela ocorre... A folha complementar que a senhora se refere, ela vai acontecer na próxima folha, ou ela efetivamente naquele do dia 30 ao outro dia 30 do fechamento, que ocorre esse complementar? Pode ocorrer. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Não necessariamente todo mês, mas pode ocorrer. Pode ocorrer. Ok. Qual é a data do recolhimento dessas guias, efetivamente? Sempre no dia 20, posterior à competência. A guia de recolhimento da prefeitura não ocorre? A guia? A guia propriamente dita? A guia, se ela existe, ela não chega até o Criciúma prévio. O que nós emitimos, imprimimos para a conferência seria empenho, ordem de pagamento, despesas, etc., o que for. Os empenhos são realizados, lógico, pelo funcionário da prefeitura. Isso. Mas, existe em algum momento, algum empenho que foi estornado, deixou de se fazer? É possível isso acontecer? Assim, se isso acontece, eu não tenho conhecimento. Aí seria da parte técnica do município. A gente emite aqueles que correspondem aos valores que foram repassados efetivamente. Então, esses não tem como ter sido estornados, no caso. Quando ocorrem algumas irregularidades, a senhora leva ao conhecimento do presidente, ele automaticamente também leva ao conhecimento do município, a Secretaria da Fazenda? É essa a rotina? É a rotina. É a rotina. Ok. Eu vou perguntar novamente aqui sobre as diferenças eventualmente ocorridas, mas a senhora já me respondeu. A senhora que acompanha esse processo todo, curiosamente, quando acontecem eventuais falecimentos de beneficiados, de quem é que dá essa informação para o Criciúma? É o próprio beneficiário? É o cartório? Como é que funciona o caso de falecimento de um beneficiário? Não, nessa questão é sempre um familiar, porque geralmente tem um pensionista que vai lá e informa. Se não ocorrer essa informação, mas o Criciúma Prévia faz o recadastramento anual, todos os aposentados e pensionistas. Tem que aparecer lá presencialmente para fazer o recadastramento. É prova de vida, na verdade. Prova de vida. E isso acontece também com o censo? É feito um censo para a apuração de eventuais condições de pagamento? Enfim, isso acontece também o censo regularmente ou não? O censo previdenciário é uma próxima ação que provavelmente a gente deva ter agora. Mas depende do que seria o censo. O censo pode interpretar como a questão do recadastramento do servidor? Isso é feito. A prefeitura fez, não sei te dizer em qual data, mas houve já algum recadastramento de todos os servidores. Daí teria que perguntar para o pessoal técnico do município. Eu me refiro ao levantamento de tempo de idade, serviço, tempo de filhos, enfim. Para que se tenha uma apuração real da capacidade de desembolso ao longo da vida, de acordo com a expectativa de vida de cada um. No recadastramento que é feito, tudo isso é questionado para o servidor e é pedido a comprovação documental disso. Tempo de serviço anterior ao município é que não temos ainda esse acesso. Mas quando é feita a avaliação atuarial, que seria um dado importante para a avaliação atuarial, o atuário usa uma tábua biométrica ali, quando não existe, para ficar o mais próximo possível. Na realidade, depois vamos ter uma outra oitiva, que a pessoa que fez esse levantamento, essa auditoria toda, fala muito desse trabalho biométrico. Então, isso aí nós vamos ter a possibilidade de aprofundar um pouquinho mais no nosso depoimento. Mas isso não acontece regularmente. Por que a senhora me disse, a senhora não é feito regularmente o censo, conforme eu lhe comentei anteriormente. É, a única informação que não temos, que não recolhemos, é a questão do tempo anterior. E que já solicitamos ao INSS, só deixa eu fazer uma, vou adicionar aqui. Já foi feita solicitação ao INSS sobre se teria como a gente conseguir esse tempo de contribuição, porque fica meio difícil você pedir para cada servidor, tem muitos que não entendem, ir lá, pegar o tempo que ele tinha lá e trazer a certidão, é um pouco... Dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho para nós, para o servidor, no caso. Com certeza. Mas, a Secretaria da Previdência vem avançando na questão de sistemas, né? E, numa próxima etapa, nos sistemas deles, eles estão englobando já isso, essa unificação entre os regimes de Previdência, tanto o regime geral quanto as RPPS, de ter as informações se chocando ali. Então, essa questão já seria resolvida nesse sentido também. Se fala muito de aposentadorias, de valores elevados, em decorrência de funções gratificadas, essas coisas. Hoje, nós podemos imaginar que esse tipo de irregularidade acontece no Criciúma Preve, já que a senhora tem acesso às informações, efetivamente? Função gratificada. Nós temos hoje algum tipo de irregularidade na concessão da aposentadoria no que se refere à função gratificada? Olha, essa questão seria mais uma questão jurídica, mas, assim, irregularidade, eu não vejo como irregularidade. E quem aponta isso? Porque, assim, como é que funciona a concessão das aposentadorias? Ela é solicitada lá no município, protocolada lá, vem para o Criciúma Preve, é feito todo o cálculo de aposentadoria, dentro de conformidade com a legislação vigente, e depois esses atos de aposentadoria, esses processos vão para o Tribunal de Contas. Como é que o Tribunal de Contas age? Ele refaz as aposentadorias todas, refaz toda ela minuciosamente. E aí, se há alguma divergência ou alguma inconsistência, possível inconsistência, o Tribunal de Contas aponta, que é o órgão que faz essa verificação e homologa as aposentadorias. O servidor está, de fato, aposentado mesmo, só depois de passar pelo CRIVO do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, né? Isso. Todas as aposentadorias passam. Todas, sem exceção. Eu estive no Tribunal de Contas e vi a quantidade de processos que encontram-se naquele local. Então, a senhora, sabe se existiu alguma resolução que estabelece essas revisões? Sim, existiu. E, dentro delas, a senhora sabe a quantidade de pessoas que aparece nessa resolução, que pode ser enquadrada nessa resolução? Nessa resolução, ali, foi solicitada a revisão de quatro servidores, se não me falha a memória. Certo. Chegou a mandar suspender o pagamento de alguma delas? Não, porque a gente não tem segurança jurídica para suspender um pagamento sem um apontamento do Tribunal de Contas. Isso daria uma demanda judicial, com certeza. A nossa segurança jurídica em mexer em alguma aposentadoria, em retirar algum benefício concedido, seria após o apontamento do Tribunal de Contas. Eu estou me perguntando isso em decorrência de um ofício 041 de 2018, em que a senhora Terezinha assinou, pedindo para que fosse um dos servidores, os aposentados, que foi notificado para que comparecesse, em decorrência da inexistência de uma lei municipal que incorporava uma função gratificada, que foi suspensa na atividade, foi suspensa na atividade, em decorrência dessa função gratificada. É por isso que eu estou lhe perguntando essa questão. E aí esse documento foi assinado para a senhora. Eu imaginei que a senhora tivesse conhecimento em relação a todos os casos, até porque, se eu não me engano, esse caso chegou a ser suspenso, inclusive, pela decisão tomada pelo próprio Poder Judiciário. Eu acho que aconteceu isso. Seria de uma... Eu recordo, é, mas não foi... O sistema judiciário não pediu para suspender a aposentadoria da... Não, ele mandou continuar o pagamento até que fosse demonstrado... É isso, não é? Isso. Mas é por isso que eu lhe perguntei, porque uma senhora que está assinada para a senhora, eu imagino que seja, se a senhora quiser olhar, eu até mostro para a senhora, e fala lá, nesse caso específico, que não existe lei municipal autorizando a incorporação da FG, verba que caráter transitório que foi incorporado aos seus proventos no momento da concessão da aposentadoria. Por tal razão, nos termos da resolução, da resolução supracetada, seu recebimento após a inatividade é ilegítimo. É que a senhora declarou isso na notificação. É, aí a questão que fica ali é que ela ingressou na justiça, né? Ela ingressou na justiça e a justiça determinou que não fosse suspenso. Aí, visto isso, não, então o que a gente vai fazer? Vamos esperar passar pelo crivo do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas mandar fazer a suspensão, a gente faz. Se não, não, porque com certeza vai dar demanda judicial. Então a suspensão foi antes do parecer do próprio Tribunal de Contas? Sim, sim. Perfeito. O vereador quer fazer um questionamento? Andemir. Alguém deseja fazer os questionamentos? Vereador Júlio, Zairo, Aldinei. Vereador Júlio, sua palavra. Qual a palavra, por gente? Qual a pergunta, vereador? Terezinha, boa tarde. Obrigado pela presença. Eu tenho duas perguntas básicas. Na condição de diretora financeira, seria isso, gerente financeira? Sim, sim. Evidentemente que é ali que pulsa os recursos do Criciúma Preve e é ali que vai ser garantido o futuro das pessoas que estão no sistema. Quando não há o devido pagamento em dia, V. Exª alerta a presidência, mas alerta só dizendo que não houve o pagamento, ou já faz um alerta explicando o que isso significaria a nível de futuro. Porque uma coisa é você dizer assim, ó, presidente, esse mês não foi pago, esse mês não foi recolhido. E quais as consequências disso para o futuro? Isso vai junto com o alerta? E a segunda pergunta é a seguinte. Como houve sistematicamente uma questão de não pagar por estratégia do município, isso gera multas, juros e correção. Ok? A alegação do secretário de finanças é que esse valor para o município, ele ficou aplicado. O que isso, em termos de Criciúma Preve, significa de prejuízo para os aposentados e pensionista? V. Exª tem esse cálculo, esse cálculo foi apresentado para o Criciúma Preve, para que pudesse cobrar do município essa diferença de alguma forma, ou juridicamente? Essa seria... E a minha última pergunta é que V. Exª falou que quando existe alguma dúvida sobre alguma verba, é necessário que essa verba seja paga, até por conta depois de haver uma demanda judicial. Não seria nesse caso, porque quando se paga ela representa a verba alimentar e depois você não recupera nunca mais. Certo? O verba alimentar não tem retorno. Mas se há dúvida, existe no direito uma coisa chamada depósito em juízo. Você não deixa de pagar, você paga, recolhe essa guia do depósito em juízo, depois da demanda judicial, se a parte for vencedora, ela vai lá e recolhe. Porque se o Criciúma Preve não for vencedor dessa demanda, ele não recebe mais. Não seria um remédio jurídico interessante, até para não colocar em risco o patrimônio dos aposentados e pensionistas? Obrigado. Com relação à pergunta número 1, como foi 3 de uma vez, talvez eu não lembre de alguma. Mas, enfim, em relação ao primeiro questionamento. A gente comunica ao diretor-presidente e ele sabe quais são as consequências, se vai ter ou não consequências. A gente conversa sobre isso, mas isso não é feito formalmente em papel, em ofício, memorando-se, é essa questão. A segunda ali seria sobre se o parcelamento dá prejuízo ou não recolhimento, é isso? Assim, a gente não tem um levantamento em valores, talvez a gente vá receber isso agora da Lumes, mas a questão de prejuízo eu não vejo dessa forma. Vou dar a minha opinião técnica a respeito. A gente que trabalha com carteira de investimentos, que cuida dos investimentos do Instituto, a gente tem uma resolução para cumprir, que é a 3922 e a 4604 da CVM, junto com a Secretaria da Previdência, que nos ingesta ali nos investimentos. Ali diz o que que tu pode aplicar, onde, quanto. E tu tem uma meta autorial para cumprir, que seria a NPC mais 6%. Quando tu vai fazer a carteira de investimento de um RPPS, tem que ter uma carteira conservadora, porque tu vai estar gerindo o futuro de pessoas. E nessa estrutura de uma carteira conservadora, você sempre vai buscar algum fundo que mantenha o equilíbrio. Quando os investimentos dão alta, ele não vai dar tão alto. Tu não vai ter perda, tu vai deixar de ter um ganho. E quando os investimentos caem, ele não vai cair, ele vai se manter no equilíbrio. Então, o parcelamento, de certa forma, num olhar analítico e técnico, ele cumpre essa função, porque ele garante a meta atuarial. Que é a meta que tu tem que alcançar com os investimentos, com a tua carteira de investimentos. Sim, existem os fundos conservadores, moderados e dinâmicos. Isso nós não temos dúvida. Mas, a partir do momento que a Prefeitura deixa de fazer o pagamento mensal, e você tem que retirar da aplicação, para cobrir isso não gera prejuízo para o próximo prédio? É assim, a questão de... É óbvio que o momento ideal seria que fosse tudo pago em dia. Qualquer credor, sei lá, no momento ideal, seria que tudo realmente fosse pago. Isso é indiscutível. E o fato de você ter que tirar... Em alguns meses você ter um déficit orçamentário, porque você foi lá e retirou o dinheiro para pagar, realmente não é o momento ideal. Mas dizer que o parcelamento dá prejuízo, prejuízo aí não vejo dessa forma, porque ele mantém, de certa forma, equilíbrio. Ele te paga o INPC mais 6%, que em 2018 nenhum fundo te paga o INPC mais 6%, devido à crise financeira do país. É o meu ponto de vista. Vereador? Faltou uma pergunta, mas eu insisto. Eu insisto na pergunta. A partir do momento que não é recolhido o valor mensal, que isso não cobre o custeio mensal, você tem que retirar da aplicação, porque não tem no caixa. E se você retira da aplicação e você fica um determinado período tirando da aplicação, isso não gera prejuízo? Assim, como ele disse, o ideal seria que fosse pago. Se retirar, retirar para cobrar despesas, não é bom, de certa forma, para receber depois. Mas, quando você parcela, quando você recebe de volta ali no parcelamento, ele vai ter todo o júri correção desse período. Não vai ficar o período anterior de fora disso. Não sei se você está me entendendo. Júlio, vereador, o senhor está satisfeito? Porque, na realidade, em cima da sua pergunta, na realidade, quando você atrasa, automaticamente, a prefeitura vai pagar juros pelo atraso. Do período do atraso. Perfeito. Isso aí é impressionante. Esse valor dos juros é calculado manualmente ou ele vem lá do Cade Prévio, o valor atualizado? Vem atualizado. Isso. Esses valores, a prefeitura paga parcelado. Sim. Junto com o parcelamento, obviamente. É, todo o período que fica para trás é parcelado, não é? Certo. Se deixou de ser recolhido, acaba sendo parcelado. E no momento em que há o parcelamento, esses valores, todo é atualizado com juros, multa, etc. Ele é atualizado desde a data do débito e da competência do vencimento até a data do parcelamento num juros e correção consolidado até o momento. E depois, a cada mês que você faz a guia, ela já vem com mais juros e correção referente. Relativo ao parcelamento. Isso. Certo. Mas esses valores, só aproveitando assim, é claro que eu entendi o seu questionamento em relação ao mercado financeiro, principalmente, mas a questão, desculpa, vereadora, só para a gente dar uma ampliada nisso aqui. Então, aí é atualizado o valor dos juros desde o vencimento da parcela. Cada parcela é feita atualização até o dia do pagamento. Perfeito? Cada mês ela aumenta. Ou seja, se o valor não for pago, atualiza os valores, os juros também é incluído no valor do parcelamento. Sim. No parcelamento ocorrido este ano, que foi de 48 para 49 milhões, eu acho que é isso, o Verador Osário tem muito presente esses números? 48 milhões e 900, valor nominal, com juros e correção, 52 milhões e... Ou seja, foi parcelado de 48 com juros, 52 milhões. É isso? Isso até a data de consolidação do termo. Aí, depois, mensalmente, a parcela vai sendo corrigida novamente. Perfeitamente. Ok. Verador Osário. Primeiro, agradecer a sua presença aqui, né? Obrigada. Faltou uma pergunta, né? Por que não se faz essa prática do depósito de juízo? Aí seria uma questão para vocês questionarem o jurídico mesmo, não é da minha competência. Bom, não poderia responder isso. Vou pegar exatamente esse gancho. O seu cargo é o cargo mais importante da área financeira do fundo? Sou gerente administrativo financeiro. Acima da senhora não tem ninguém. Tem o presidente? Não, mas na área financeira é a senhora. Tem uma experiência que a gente faz na infância, que é botar o sapo em uma chaleira, tacar fogo, e o sapo fica quietinho ali até morrer. Esse é o sentimento que eu tenho de todos os depoentes que estão vindo aqui. Parece que estão participando de uma festa, de um fundo robusto, que terá longa vida. Nós estamos discutindo um fundo em estado de insolvência. A senhora estando no cargo mais importante do fundo, da área financeira, em nenhum momento a senhora demonstrou aqui que tem a preocupação com aquilo que é fundamental. Se fosse um carrinho de pipoca, deveria demonstrar preocupação porque vai fechar o carrinho de pipoca. Então, nenhum dos depoentes, até agora, demonstrou aqui preocupação com a insolvência do fundo. E a senhora, com todo o respeito, pode ser uma excelente técnica, mas não demonstrou até o momento esta preocupação em nenhuma das suas falas. Na verdade, o parcelamento gera dois prejuízos ao erário e um prejuízo ao fundo. É isso que acontece do ponto de vista financeiro. A minha pergunta é a seguinte. É sobre a diferença no percentual do custo complementar que está sendo praticado pelo fundo em relação àquilo que nós vimos na audiência pública, estabelecido pela auditoria anterior, que era a BR-PREV. Então, se não me engano, era 12,07, agora estamos praticando 4,71. Para nós que somos leigos do assunto, todos aqui, os ouvintes, como que se chegou a esse novo índice de custo suplementar e se isso resulta no final em um plano de salvação? Quer dizer, eu queria um pouquinho mais. Em algum momento, a gerência financeira, o cargo mais importante, apresentou ao seu presidente um plano de salvação, um plano de viabilidade. Eu posso terminar a pergunta, advogada? Posso terminar? Então, veja bem. A senhora ocupando o cargo mais importante, abaixo do presidente, que toma decisões políticas, a decisão técnica tem que vir da senhora. A senhora, em algum momento, nesses anos todos, apresentou algum plano de viabilidade para o presidente, alertou para a falência do fundo, coisa que em qualquer empresa, em qualquer instituição, este cargo obriga a fazê-lo? Primeiro, eu não concordo com o senhor quando disse que todos os depoentes que têm vindo aqui acham que é uma festa. A gente não acha que é uma festa. Desculpa, mas a gente não acha que é uma festa. E quanto à preocupação, a gente tem preocupação, sim. Eu estou no Criciúma Preve desde 2002, e a gente sempre tem apresentado essa preocupação. Porém, a gente nunca foi ouvido pelos gestores. E agora que a gente está... Finalmente, alguém olhou para o Criciúma Preve e disse assim, Criciúma Preve está com um problema, a gente tem que resolver. E a gente está em tratativas com o secretário da Fazenda, como ele mesmo disse, que a gente tem essa preocupação. E pela primeira vez, em todas essas administrações, porque, apesar do meu cargo ser político, político, como gostam de dizer, eu me considero técnica, não sou vinculada a partido algum, não pretendo me vincular a partido algum, e estou no Criciúma Preve sendo cargo comissionado desde 2002. Nossa, cargo comissionado de vários partidos. Então, a gente recebeu, foi chamado na prefeitura, detentei tanto, dizer assim, olha, vocês têm que olhar para a gente, vocês têm que olhar para a gente. Eles resolveram olhar. E a gente está montando um plano de reestruturação. Esse plano de reestruturação, assim que estiver pronto, vai ser com toda certeza apresentado a essa Casa Legislativa e eu aconselho. O que me chama a atenção é que, quando a gente começou a entrar nessas tratativas para resolver o problema, acontece denúncia em CPI, acontece denúncia em Câmara, acontece denúncia em Ministério Público, acontece denúncia em todo lugar. A impressão que eu tenho, e é um desabafo, é que as pessoas estão jogando contra. Gente, em um momento de apoiar, de estar junto com a gente, parece que está todo mundo contra. Eu quero ver se, quando for apresentado para essa Casa Legislativa, o plano de reestruturação vai ser abraçado com tanta força quando está sendo abraçada essa CPI. Eu espero, porque senão eu vou perder a fé em tudo. Só para... Só para resgatar aqui, não cabe aqui nenhum questionamento pessoal à senhora e à sua competência. Então, não faça questionamento pessoal. Sim, o meu questionamento é político, já que o nosso cargo aqui é... Não foi técnico o senhor dizer que a gente está vindo aqui fazer uma festa. Vamos a ter as perguntas, por gentileza, vereador. É, então, a senhora não respondeu a minha pergunta, é sobre o percentual que está sendo aplicado para o custo suplementar. Então... Como que se chegou a esse percentual, já que o apontado na audiência pública era bem superior? Certo. A gente faz o estudo técnico-atuarial uma vez por ano, por obrigatoriedade, mas podendo ser feito várias vezes conforme necessário. E no último estudo técnico-atuarial que nós temos, da LUMENS, ele aponta isso como uma das alternativas do estudo, a alternativa 4 do estudo. É claro que a Secretaria da Previdência, ela aceita, num dos últimos cursos, seminários que a gente foi com a Secretaria da Previdência, que estava lá, o responsável maior, o secretário da secretaria lá, o Alex Albert, ele disse, num desses congressos, assim, olha, antes não se aceitava que nenhum ente diminuísse a contribuição suplementar. Hoje a Secretaria vive de uma outra forma, desde que vocês apresentem um plano de reestruturação, vocês apresentem um projeto que justifique a baixa dessa alíquota. Se existir esse projeto, essa reestruturação, que justifique a baixa dessa alíquota, que passe pelo crivo... Mas aqui não existe. ...que passe pelo crivo da Secretaria da Previdência, que a Secretaria da Previdência aceita, ótimo, perfeito, líquido e certo. Se a Secretaria da Previdência não aceitar, recolhe-se a diferença, não há dúvida nenhuma. E esse projeto de reestruturação está sendo elaborado. Está quase em fase de conclusão. Vereador Alinei. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, colegas vereadores, a Terezinha, obrigado por ter vindo, Terezinha, também o doutor Augusto, a doutora Ana, e as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, Terezinha, você falou que está em desde 2002. Desde 2002. Desde a criação do Cristiúma Preve, já viu vários parcelamentos acontecerem. Sim, todos. Acho que foram cinco parcelamentos, se não estou enganado. Olha, tivemos... Não tem essa informação? É, só não tivemos parcelamento no governo Décio Góes, mas ele não parcelou, mas ficou devendo também. Tá. E você falou que você tem acesso acesso irrestrito ao Cade Preve? Acesso irrestrito, eu falei, é o sistema de contabilidade de folha da prefeitura, ao Cade Preve, também sou a pessoa que acesse e presta as informações. Tá. Sobre, por exemplo, quando é feita uma aposentadoria, você falou que essa aposentadoria é feita, é apresentada ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, se observar alguma diferença, alguma irregularidade, ele aponta. Sim. Isso é algo no que diz respeito às possíveis irregularidades. Isso é algo corriqueiro, que acontece com todas as aposentadorias, ou existem algumas, isso é esporádico, se já aconteceu, se já foi revista a aposentadoria, como é que fica o servidor aposentado, ele é obrigado a restituir os valores, como é que funciona isso? Já houveram alguns apontamentos do Tribunal de Contas para desaposentar a servidora, inclusive, que faltou, de repente, um tempo de contribuição, alguma coisa. Já houve alguns apontamentos, sim, e quando é o apontamento, a gente faz a revisão. Se o Tribunal de Contas é colocado, se isso foi por um erro ali, um equívoco nosso, talvez não haja necessidade do servidor devolver. Quem vai apontar isso é o Tribunal, se você vai pedir esse valor de volta ou não. Mas eu acredito que, em caso de alguma verba que foi contribuída ali durante o período todo, mas que não deveria ter sido, teoricamente, levada para a aposentadoria, num apontamento do Tribunal de Contas, ele pode, sim, pedir a devolução. Sobre também, um dos que originou essa CI, é o ofício apresentado aqui na Câmara de Vereadores, sobre quatro pontos. Um dos pontos é a ausência da apresentação de valores a serem parcelados, desse último parcelamento. Certo. A Gisandra, Gisandra, que foi a outra depoente, Gisandra, ela faz a contabilidade, você é a de gerente administrativa financeira. Ela apontou da impossibilidade de se apresentar os valores exatos na lei devido a essa questão de juros. Se confirma isso? Como é que funciona isso? Sim. O que acontece? Esse último parcelamento que nós temos lá na Secretaria da Previdência, que é esse parcelamento que gerou aqui a denúncia, ele ainda não está finalizado. Ele está lá na Secretaria da Previdência aguardando análise, eles estão analisando. Por que a gente não coloca o valor na lei? O que é necessário você colocar na lei é a competência. Você tem que garantir na lei a competência. Os valores devidos dentro daquela competência, eles vão estar garantidos ali na lei. Quanto à questão de colocar o valor na lei, ele pode ser alterado. Ele está lá na Secretaria da Previdência. Eu fiz. Lancei todos os valores lá. Está lá. Vai passar... Aí a gente tem o chamado... O Cade Previo, eu costumo dizer que ele é um fiscal online. Tudo que você lança lá, ele faz batimentos. Por quê? Eu presto informações mensais, bimestrais, algumas anuais, e eu alimento o Cade Previo com toda a informação do RPPS. Quando você vai jogar lá dentro um parcelamento que você vai lá e coloca vou parcelar tal e tal competência. Fica processando um dia inteiro lá no Cade Previo. Ele vai buscando detalhes. Ah, aqui não fechou, ali fechou, ali fechou, ali não fechou. Tá. Tá certo. Foi aceito ou não foi aceito? Se ele não foi aceito, ele vai te dizer o porquê que não foi aceito. O que está faltando? Qual foi o equívoco que você cometeu? Se você parcelou o valor é maior, se você parcelou o valor é maior, é menor. E ele pode te dizer assim, olha, aqui não bate. O teu parcelamento aqui devia ser maior, aqui nem tal competência que está errado. Aí, a alíquota, vamos supor, a alíquota que vocês aplicaram ali, no parcelamento, não é a mesma alíquota que está aqui. Então, o que acontece? Tu vai ter que editar ali, fazer um aditivo na lei mudando o valor. Beleza. Isso no Crivo lá, lá quando está aguardando a análise, depois de passar pelo fiscal online, que eu costumo chamar o Cade Prev de fiscal online, vem um servidor da Secretaria da Previdência, um auditor, bah, hoje eu vou analisar o parcelamento lá do Criciúma Prev. Eu já arrumei a lei uma vez, tá? Vamos supor. Eu vou analisar lá o parcelamento do Criciúma Prev. Pega lá, fisicamente, o auditor, pessoa, analisa tudo. Ah, não, não concordo. Aqui tem uma divergência. Valer aqui não bateu. Vai lá e faz um aditivo na lei de novo. Daí eu vou fazer um aditivo na lei de novo. Beleza, foi aceito. Aí daqui, a Secretaria da Previdência é o que mais audita, tá? A cada cinco anos eles vêm. Aí vem o fiscal presencial, o parcelamento já foi aceito. Mas ele vai lá conferir a contabilidade, conferir tudo lá no Criciúma, mas não, não concordi com isso aqui, edita a lei de novo que está errado. Ou seja, o parcelamento, ele só vai estar líquido, certo, concreto, aceito, quando passar pelo Crivo da Secretaria da Previdência. Você pode ter que alterar ele em valores a qualquer momento até que seja aceito pela Secretaria. Por isso, a dificuldade de você pôr valores, você tem que pôr, garantir a competência. Outra questão que originou a denúncia foi a ausência do parecer do Conselho com relação ao parcelamento. Como você está desde 2002 e já houveram alguns parcelamentos, essa foi a única vez que o Conselho não se manifestou? Como é que funciona? Todas as outras vezes o Conselho apresentou, foi provocado para apresentar? Como é que funciona? Não. Como é que funcionou? O Conselho se manifestou no parcelamento anterior. Ele se manifestou, inclusive eu tenho aqui um ofício do Conselho, se manifestou a essa Casa Legislativa quando o presidente era o vereador Júlio Colombo, num documento em que eles disseram o seguinte, vou ler, referente ao parcelamento. Por fim, informa, isso o Conselho, não possui poderes para deliberar sobre a matéria, por entender, trata-se de autorização ministerial com abrangência, ou seja, autorização do Ministério da Fazenda para parcelamento de todos os débitos municipais, estaduais e federais e distritais para com seus respectivos RPPS, ou seja, no parcelamento anterior se declarou incompetente. ou seja, nesse se manifestou, se manifestou quando já estava aqui nessa Casa Legislativa, mas se manifestou, teve denúncia, denuncia e manifestação já, de certa forma. Mas essa resposta que você está falando aí foi um parcelamento anterior. Foi um questionamento de quem? Provavelmente a Câmara, porque eu lembro, não sei se isso foi documentado, mas eu me lembro que o Conselho esteve na Câmara de Vereadores, não sei quem era presidente à época, dizendo que gostariam que toda e qualquer legislação pertinente à RPPS tivesse o parecer deles. E eu acredito que foi por isso que foi solicitada alguma posição deles e onde eles protocolaram esse ofício, um ofício protocolado pelo Conselho. Você pode fazer chegar esse documento? Eu vou entregar que fosse uma cópia. Uma outra coisa, só para terminar, muito está se falando também dessa questão da tabela de contribuição complementar, que o próprio vereador Zairo aqui questionou, foi apresentado uma lá na audiência pública e hoje está se utilizando outra. Essa mudança da tabela de contribuição complementar, ela é feita por quem? e é feita com embasamento legal ou simplesmente a pessoa que é responsável de fazer essa tabela e dizer assim, isso é feito por decreto? Não sei como é, isso é feito por decreto? Ela tem que constar de uma avaliação atuarial, ela tem que ser uma das alternativas dadas pela avaliação atuarial. Sim, mas isso é feito por decreto? Aí existe uma lei autorizativa que autoriza que o Poder Executivo faça através de decreto. Então não é feita a bel prazer? Não, 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 não. Não é a bel prazer. Você tem o número dessa lei? Zé, é 93 de 2012. É uma lei complementar? É uma lei. Deixa eu ver, eu tenho... É, os 93 já vejo. Está certa a pergunta? É isso, né? É uma lei complementar. Só deixa ela... Deixa eu procurar a minha lei aqui. É uma lei complementar 93 de 16 de julho de 2012 que autoriza a mudança das alíquotas através do decreto. É óbvio que essas alíquotas têm que constar de uma avaliação atuarial dizendo que ela é possível. E essa avaliação o Cristina Prev tem... Sim, sim. Foi na última avaliação atuarial. avaliação atuarial quem solicita a anual é o Instituto. Mas aí quem faz o decreto ali é o município, né? Ok, obrigado. Vereador Paiol. O Jair depois, na sequência. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde. Obrigado por comparecer. Os advogados também. Eu quero fazer três perguntinhas. Eu vou te fazer a pergunta, tu me dá a resposta. Pode ser uma de cada vez. É melhor. Perfeito. Estou vendo que estão fazendo muita pergunta e aí tu acaba te... É verdade. Eu queria saber de ti, a guia de recolhimento do GPS, com as informações obrigatoriais, é entregue regularmente a você? A Câmara de Vereadores entrega regularmente, após a minha solicitação. Eu ligo para cá e peço. E no município a gente não recebe essa guia. A gente entra no sistema e emite os relatórios pertinentes. A guia em si não recebeu. Do município não tem guia? Não chega a guia até o Criciúma Preve. Se tem guia, daí eu já não... De quem é a responsabilidade... Outra pergunta, querida. De quem é a responsabilidade de cobrar o envio da guia de recolhimento pelo município? A responsabilidade de cobrar seria do Criciúma Preve. A gente tem cobrado algumas vezes... Seria do presidente? Seria do presidente. Quais as medidas que o Criciúma Preve tomou para exigir que a guia fosse encaminhada ao Instituto? Por que o Criciúma Preve não cobra a sua emissão? Já foi cobrado. Inclusive o Conselho cobrou isso através de ofício. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Veradeu Jair? Não. Verador Ademir? Boa tarde, Ana Terezinha. Boa tarde, tudo bem. Bom, já teve umas três, quatro aqui, já fui presenteado com as suas respostas. Diferente dos anos anteriores que houve parcelamento, o projeto de 2018, ele veio sem o valor na planilha. O porquê? Você me falou, já vai nesse assunto, mas eu queria saber diretamente, especificamente. O porquê que os outros vieram e este não veio? A planilha, ela existe, ela foi feita, foi encaminhada para o município e acredito eu que deveria ter sido protocolada junto com o projeto, daí eu não tenho conhecimento se foi protocolada ou não. Eu sei que no corpo da lei é muito melhor que não exista, pelos fatos que eu expliquei, o valor e sim a garantia da competência. A planilha, ela existiu, o conselho sabia dos valores, eles inclusive falaram aqui que os valores não fechavam, mas os valores que eles repassaram aqui foi o valor de setembro, que era 37 milhões, quando foi incluído no parcelamento, incluso, mais a competência de outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro. Ou seja, vocês sabiam, vocês passaram, e o município não repassou para a Câmara de Vereadores esses valores. Eu não sei se veio a planilha em anexo, se não veio, mas eu vi ela na oitiva da Patrícia, na explanação dela por PowerPoint, não sei como é que... Enfim, para nós não chegou. Enfim. Em algum momento o município apura o valor devido e confronta com a apuração do Criciúma Preve? Há diferenças? Aí eu não sei te informar se eles fazem ou não, aí teria que ser uma resposta técnica vinda de lá da Secretaria da Fazenda ou da Contabilidade. Tudo bem, então não tem. Uma pergunta assim mais dirigida diretamente assim. Se você fosse dona de uma empresa, você daria total liberdade a alguém sem compromisso de ter que lhe realmente oferir lucro ou prejuízo sem ter responsabilidade nenhuma, você daria esse risco dessa sua empresa para uma pessoa assim? Eu não entendi a pergunta. Se você fosse dona de uma empresa, você daria a um terceiro coordenar para você sem ter problema de lhe dar explicação porque deu prejuízo? Eu não, na minha opinião técnica, prejuízo, já afirmei aqui que prejuízo eu não vejo dessa forma. Claro que no momento ideal seria que estivesse todas as contribuições de dinheiro. Mas o prejuízo eu não... Até você afirmou aqui, nas faltas do parcelamento, que não pagava o patronal, lógico, gerava um déficit lá no patronal, conforme o próprio vereador Júlio comentou, era retirado do caixa que estava lá gerando, ficava sem o pagamento e, logicamente, ia dando aquele... faltando aqueles valores mensais, tirando do que estava em caixa, certo? E depois, agora, com a prestação, quando veio a prestação de contas, logicamente, ele veio e foi reposto, só que aquela diferença deu um prejuízo. Você disse que não era um prejuízo. Eu acredito que isso é um prejuízo. No seu caso. É, como eu disse, como cumpre a meta atuarial, eu não vejo como prejuízo. Teria... Como você... Se for olhar dessa forma, como você está dizendo, existe determinado investimento financeiro que eu tenho prejuízo, então, porque esse é um investimento financeiro que mantém a meta. Você agiria diferente se você fosse uma funcionária concursada na posição que você está lá, dentro do Criciúma Previce? Então, se é que, de repente, acho que estou falando errado, se você fosse uma funcionária concursada na posição que você está dentro do Criciúma Previce, você agiria da mesma forma como você está agindo hoje, como uma pessoa que é comissionada? Politicamente. Como eu lhe disse, eu estou no Criciúma Previce desde 2002, não tenho nenhum apontamento, nenhuma cobrança, nada nesse sentido, inclusive já... Vou usar essa palavra, já afrontei a administração pública, não vou dizer qual delas, mas em determinado momento de me pedir para fazer um investimento financeiro em uma empresa, eu não aceitar. Ou seja, nesse momento, eu poderia ter sido demitida, mas eu apresento meus argumentos técnicos, porque eu me considero técnica, porque se eu estou desde 2002 e passei por diversas administrações, eu não me considero política. E eu costumo dizer que eu tenho uma caixinha embaixo da minha mesa, uma caixinha fictícia, embaixo da minha mesa guardadinha. A partir do momento que alguém me pedir que eu faça alguma coisa que eu não concorde, ou que eu acho que é irregular, ou que eu acho que é ilegal, eu pego as minhas coisinhas, coloco dentro da minha caixinha e vou embora. Perfeito. Obrigado. Só para finalizar, em algum momento, os investimentos realizados ao longo desse período que a senhora esteve à frente da estratégia de investimento, gerou algum prejuízo financeiro, algum tipo de aplicação de investimento? Por exemplo, como o Banco Santos, lá no passado. O Banco Santos é um caso que nos deixou com uma marca, então a gente tem todo um cuidado de onde investir por conta dessa questão do Banco Santos. Criciúma Prévia, ele dá muita preferência para bancos públicos ou grandes bancos, tanto que nossos investimentos, a maioria deles é Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Tem alguma coisa em renda variável. Mas, digamos assim, prejuízo, como você trata com investimento financeiro, você sabe que pode ter perdas e ganhos. Certo? Claro. 2017 a gente teve bons ganhos. Na maioria das vezes a gente cumpriu a meta atuaral. Em 2018 eu digo que foi uma catástrofe. A gente perdeu, não perdeu de capital, mas deixou de ganhar. A rentabilidade foi abaixo da meta, mas isso foi geral. Por conta de gente que a gente sabe que o ano de 2018 foi bastante confuso. Briga de China com os Estados Unidos, que afeta a nossa economia, a greve dos caminhoneiros, que mostrou como a economia brasileira frágil e, de certa forma, dependente de uma certa categoria. E o pleito das eleições, que também bagunçou a nossa economia. É claro que, quando há essa bagunça, digamos assim, por conta de algum tanto, de uma greve, alguma coisa, isso acaba se equilibrando, volta ao normal, assim que o mercado funciona. Mas, enquanto não volta ao normal, você tem menos ganho ou perda, como queiram falar. não sei. Mas, só para a gente se situar, essa casa, ela sempre atende abertamente o Cristiúma Preve, a Prefeitura de Cristiúma. Muitos projetos são trazidos para essa casa e conversados conosco, inclusive, na sala da presidência. Essa casa nunca fechou as portas para nenhum tipo de questionamento ou pedido de apoio. Sempre fizemos isso com muito prazer. A CPI ou a Comissão de Inquérito, ela existe porque foi indicado possíveis irregularidades. Aliás, irregularidades que boa parte já foi confirmada em depoimentos anteriores. Um dela, por exemplo, é o fato de existir saldo em conta corrente e não pago as parcelas mensalmente. Um outro caso se refere à falta de manifestação do Conselho Deliberativo, nesse caso. a de 2017 houve a manifestação. Negativo ou positivo, houve a manifestação e a senhora acaba de nos trazer aqui o comprovante que já era do nosso conhecimento, inclusive, foi tratado naquela audiência pública em relação ao Cristiúma Preve. Então, essa casa tem procurado fazer o serviço, atendido bem todo mundo, de igual forma. A Comissão de Inquérito, ela existe exatamente porque houve uma denúncia e nós temos a obrigação na qualidade de vereadores de dar uma satisfação não só para quem denunciou, mas para o contribuinte especialmente. Então, em razão disso, independente da sua opinião pessoal em relação a isso, o nosso trabalho nós fazemos e, no sentido, de dar satisfação para as pessoas que merecem, principalmente, aquele que paga todo mês a contribuição mensal para o município de Cristiúma através da Prefeitura Municipal de Cristiúma. Em relação a isso, eu acho que tem mais algum questionamento? Não? Mais algum questionamento? A senhora, eu quero agradecer a sua disponibilidade, os advogados que acompanharam a senhora, que acompanharam. Obviamente, se ao decorrer desse processo nós tivermos mais alguma coisa que a senhora poderá contribuir, obviamente, a gente poderá também chamá-la novamente. De qualquer forma, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu queria deixar dito aqui também que o Cristiúma Preve também sempre esteve de portas abertas para receber qualquer vereador, qualquer servidor que queira saber de alguma informação, queira algum tipo de esclarecimento. Todos os questionamentos dirigidos a mim, a minha pessoa, seja de conselho, seja de câmara de vereadores, seja de secretaria da Previdência, todos os que chegaram até a mim com toda certeza foram e serão respondidos. Obrigada. Obrigado também. Muito obrigada a senhora. E nós vamos suspender por dois minutinhos para a gente, em seguida, chamar o Pablo para fazer a oitiva. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, 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 tchau. 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 Obrigado. Oi. Pode falar. Fala, verdadeiro. Na sequência, o Pablo já está sentado ali. Boa tarde, Pablo. Pablo. Pablo, não sei se é do seu conhecimento. Boa tarde. Boa tarde. Não sei se é do conhecimento. Nós criamos uma comissão de inquérito. Você reside em Porto Alegre, não é? Isso. Canoas, na verdade. Canoas. Então, nós criamos nessa casa uma comissão de inquérito, justamente para apurar possíveis irregularidades entre Criciúma Preve e a Prefeitura Municipal de Criciúma. Isso ocorreu através de uma denúncia, onde foram trazidos quatro pontos pontuais. E, por conta dessa denúncia, nós, da Câmara de Vereadores, optamos em criar essa comissão de inquérito para esclarecer a situação. Ok? Perfeito. E, dentre os pontos que foram denunciados, eu vou fazer questão de ler para o senhor. A ausência de parecer do Conselho de Administração, que é deliberativo, por conta da Lei Complementar 53-2007, no seu artigo 25. Foi informado também a ausência de apresentação dos valores para efeito de parcelamento. Não sei se o senhor acompanhou aqui o depoimento, se o senhor ouviu mais ou menos alguma coisa. Foi o quarto item a respeito da manutenção, da redação que vincula o ato do presidente, como garantia de pagamento com bloqueio do fundo de participação do município. E a manutenção da dívida, mesmo existindo depósito em conta corrente na Prefeitura Municipal de Cristioma. Então, esses quatro pontos suscitaram essa denúncia e, por conta disso, nós abrimos essa comissão de inquérito. Em função disso, e como o senhor participou de algumas auditorias atuariais do Cristioma Preve, nós tomamos a liberdade de chamar o senhor aqui para nos ajudar a esclarecer algumas situações. Ok? Tranquilo. O senhor vai prestar o seu depoimento e aí o senhor vai assinar um documento, onde vai demonstrar que o senhor vai nos trazer informações verdadeiras. Eu vou ler o depoimento do senhor, o termo de depoimento. Eu, Pablo Bernardo Machado Pinto, brasileiro, casado, atuário, inscrito no CPF, sob o número 022-568-950-25, residente domiciliado na rua Henrique Stefani, 1041, bloco 4, apartamento 104, bairro Igara, município de Canoas, Rio Grande do Sul. Declaro para os indivíduos fins e a quem interessar possa que o conteúdo gravado por meios eletrônico que possa, em posse dessa CI, oriundo do depoimento, são fiéis e verdadeiros. São verdadeiras minhas afirmações, tendo em vista, tenho sim, sei que o presidente do depoimento está sujeito a sanções elencadas no Código de Processo Civil, Cricioma, 4 de junho de 2019, Pablo Bernardo. Ok? Ok. Vamos coletar a sua assinatura, senhor. Senhor Pablo, tem um relatório BR-PREV, esse aqui foi o senhor que fez? Sim, foi a minha empresa. O senhor foi contratado para fazer o que efetivamente no Instituto Cristioma-PREV? Especificamente, eu acredito que você esteja com o relatório de 2018. Sim. Foi o último ano que nós fomos contratados pelo Cricioma-PREV. Relativo ao exercício 2017. Relativo ao exercício 2017. Na verdade, nós fizemos alguns anos a avaliação atuarial do Cricioma-PREV e o nosso contrato previa a reavaliação atuarial que é exigida pela Secretaria de Previdência, anualmente, a cada exercício anterior. E sempre dentro da avaliação atuarial, nós apresentávamos as alíquotas para o ano seguinte e apontávamos algumas alternativas, discutimos já algumas alternativas até. Se eu não me engano, em novembro de 2018, nós tivemos uma apresentação junto ao Conselho, que veio mais duas pessoas palestrar, vieram. E nós apresentamos, foi o último contato que nós tivemos, em que apresentamos novamente o cálculo atuarial de 2018 e algumas alternativas, tendo em vista a situação do Cricioma-PREV, o equilíbrio financeiro atuarial. E qual era a situação do Cricioma-PREV? Naquele momento, em 2018, o Cricioma-PREV vinha seguindo uma questão de não repassar todas as contribuições em dia. Em 2018, não estou falando desse ano. Quando é que o senhor iniciou o seu trabalho mesmo? Eu iniciei o trabalho de 2018, eu comecei lá para o março de 2018, mas nós já somos contratados pelo Cricioma-PREV há uns 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. Sim. Exatamente, há uns 4 anos a gente já faz o cálculo do Cricioma-PREV. Todo ano o senhor entrega esse relatório? Sim. Todos esses anos, qual é o pior momento que o senhor identificou? Na verdade, muitos anos, o Cricioma-PREV tem um histórico que é muito semelhante, que é o de fazer muitos acordos de parcelamento. Então, para mim, não tem como citar o pior momento, mas, sendo um técnico atuário, o pior momento é aquele que o Instituto se descapitaliza, em que não tem as contribuições devidas para a manutenção. Ou seja, ele não repassa, a despesa é maior que a receita, e ele tem que usar do saldo financeiro para zerar as despesas. Esse é o pior momento. Aí, não tem como te precisar agora, porque em outros momentos eu também visualizei isso. Então, parece que é uma história que já vem se repetindo. E, quando o senhor se refere a esse momento de não ter um débito maior do que um crédito, qual o prejuízo que se traz? E se, efetivamente, quando o senhor falou de forma genérica, isso aconteceu naquele período que o senhor fez a auditoria no Cricioma-PREV? Sim, aconteceu, tanto é que eu consegui analisar a avaliação um pouquinho, que foi feita esse ano. Em 2018, quando nós realizamos a avaliação autorial, tinha em torno de 120 e poucos milhões em caixa, e pelo que eu visualizei, tem 105, 106 milhões. Então, esse é um problema. Quando o senhor fez o levantamento, isso foi em 2017 ou em 2018, com 125 milhões, o senhor fala? Foi com data base de 31 de dezembro de 2017. O senhor, a última vez que o senhor teve o conhecimento, baixou para quanto? Tem no relatório ali, o valor preciso. O senhor vai encontrar no relatório o valor preciso. Mas, pelo que eu visualizei agora na avaliação autorial, estava em 106, 105 milhões. Então, na realidade, houve um prejuízo, o parcelamento acabou causando um prejuízo para o Cricioma-PREV? Não é o parcelamento, eu estava acompanhando a Terezinha falar, não é o acompanhamento em si. Não é o parcelamento em si, desculpa. Porque o parcelamento está tendo um pagamento. O problema é quando deixa de pagar. Esse é o período problemático. Quando tu não paga e não tem nenhum parcelamento. Então, esse é o problema. Agora, quando está em dia com os parcelamentos, aí é outra situação. Então, o problema é quando não repassa e se descapitaliza. Esse é o problema. O senhor tem conhecimento do último parcelamento realizado? Não. Não tem? Não. Porque já não estava mais... Não estava mais. Perfeito. E o fato de haver um parcelamento do todo o saldo devedor existente da parte patronal. Obviamente que foi dessa forma. E o senhor está me dizendo que quando o senhor viu no ano passado, estava 125 milhões. Depois baixou para 105 milhões. O valor exato... Não. Baixou. Baixou. O valor exato não. Perfeito. E o fato de parcelar consegue recuperar esse prejuízo? Ou isso acaba interferindo ainda mais num saldo atuarial que eventualmente vai ter que se cobrir no futuro? A longo prazo, o parcelamento traz de volta o valor que deixou para trás. A longo prazo. Mas o que tem que ser analisado é o quanto está sendo repassado hoje e qual é a despesa. Porque hoje o Criciúma Preve, ele está estruturado em um regime de capitalização. Ou seja, que eu tenho uma receita, uma despesa. De acordo com a estrutura, a minha receita tem que ser superior à minha despesa e tem que ter uma capitalização. Então, o problema é... É bem o que eu estou falando para o senhor. O problema é analisar se o que eu contribuo hoje está só pagando a minha despesa e não está capitalizando. Então, essa é a análise que tem que ser feita. Quanto eu recado, quanto eu pago e se eu consigo capitalizar ou não. Qual é o percentual de capitalização que eu tenho com o Criciúma Preve. É isso que tem que ser analisado. Quem contratou o senhor? O Criciúma Preve. O Criciúma Preve. Em 2018. Em 2018. Por que o senhor saiu? Aí eu não tenho como lhe dizer. Foi rescindido o contrato? Terminou o seu contrato? Não, não, não. É que o meu contrato não foi nem rescindido, porque é dispensa a licitação. Então, todo ano se faz o contrato. Certo. Foi uma questão que foi contratada a outra empresa, mas aí foge da minha alçada. Mas teve alguma razão específica ou não? Não. Da minha saída, acredito que não. Não? Mas aí faz parte, porque eu também vinha realizando o cálculo há cinco anos, quatro anos. Às vezes tem de costume trocar a empresa, mas não teve nenhum fato para a minha saída. Não teve nada. O senhor prestava esclarecimentos para o presidente, para o secretário? Como é que funcionava isso? Geralmente, eu tinha um contato com o pessoal do Criciúma Preve. Em algumas vezes, eu fui convidado a fazer explanações do cálculo atorial para o conselho. E já fiz as explanações para a parte do ente federativo. Mas o meu contato era com a diretoria do Criciúma Preve. O senhor, em algum momento, questionou o fato de a Prefeitura possuir saldo e os pagamentos não estavam sendo realizados? Não, não. Não, porque daí foge da minha competência. Minha competência era fazer o cálculo atorial. Mas o senhor chegou a tomar conhecimento em algum momento sobre isso? Não. Não, nunca tomou conhecimento? Ao ponto de se manifestar e aí aproveitar esse material para explicar. Olha, quando acontece isso, o resultado que vai dar é esse, por essa razão. Mas essas informações chegaram a mim, então... Não chegavam? Não. Tá, então, quando foi identificado esse déficit atorial, o senhor levou ao conhecimento do diretor-presidente, obviamente. Da diretoria, do diretor-presidente, do conselho. E apresentando alternativas, né? É, nós tínhamos o escalonamento da alíquota suplementar, até tenho no meu celular aqui, com licença. Na época, a alíquota era de 12,07, esse ano estaria em 15%. Então, a gente fazia um escalonamento. Aí, todo ano ia subindo, depois ia para 18%, 21%. Essa é a alíquota suplementar, fora a alíquota normal dos 17 e pouco do Criciúma Preve. Isso, hoje é 17,29, é isso, né? A alíquota normal. Normal, né? A parte empregada é 11%, é isso? Do servidor, sim. Do servidor. E quando... Aquela recomendação que houve em relação à tarifa suplementar, o percentual suplementar, foi uma sugestão sua? Foi... Primeiro, nós... Isso vem lá de 2010, 2011, não me recordo exatamente a data, foi onde foi fixada a primeira alíquota suplementar. Então, foi iniciado o plano de escalonamento em 2011. Aí, todo ano, a gente vinha fazendo a manutenção do cálculo e seguindo esse escalonamento. Tendo em vista que, tendo cinco anos de déficit, tendo mais de... Não, tem que ter cinco anos de superávit para a redução de alíquota. Então, a gente sempre vem fazendo um aumento de alíquota, através da primeira lei que foi criada. Então, foi na época que o senhor estava ali, ela foi passada, por exemplo, alíquota para quanto? O senhor lembra, assim, os percentuais? Na época, em 2018, era 12,07. Tá. 10,96. Esse era o anterior, né? Porque, não sei se o senhor sabe, depois foi feita uma alteração suplementar também. Fiquei ciente. O senhor acompanhou essa segunda alteração? Da minha empresa? Não, da sua foi uma e depois veio uma outra. Porque o senhor fez uma recomendação lá atrás. Sim. Certo? Ano passado o senhor fez uma recomendação. Sim. Certo? Depois, aquela, no seu cálculo, seria o suficiente para a gente chegar em 2046, se não me falha a memória, com todo o problema atual sanado. É, sendo considerado que a alíquota do Criciúma Prévia é bem alta, né? Então, todo ano tem aumento de alíquota, e aí tinha que ver a capacidade orçamentária do município. Mas, sendo seguido essas alíquotas, com certeza teria o equilíbrio. Deixa eu só pegar. E, pelas suas contas, aquele era o percentual correto para chegar no resultado e sanar, desde que, é claro, houvesse os pagamentos regulares, obviamente, para sanar todo o problema que existia. Era o percentual que, naquele momento, naquele momento de 2018, pela nossa consultoria, era o ideal. Respeitando sempre as questões de capacidade orçamentária do município. Certo. Eu até vou na sequência... É mais para o final, Alisson, procurar. O item 9 ou o item 8. Eu vou dar um... É, acho que é o item 8, estou chegando aqui. Porque, na realidade, eu estou perguntando isso porque foram feitas algumas alterações recentemente dos percentuais, reduzindo consideravelmente os números que o senhor apresentou. Perfeito? E, pelo que eu estou entendendo, se... Há uma contradição entre o relatório que o senhor fez e os relatórios atuais, o que dá uma diferença. Perfeito? Sim. Então, a minha preocupação é exatamente o fato do quê? Aquilo que o senhor apresentou, efetivamente, sanaria caso todos os pagamentos fossem realizados ao longo do tempo. Perfeito? Esse é o questionamento. E eu vou apresentar para o senhor, em seguida, os números, até para o senhor me dar um parecer em relação a isso, ver a sua opinião sobre isso. Mas deixa eu fazer outro questionamento aqui. que, eventualmente, se aquilo que foi sugerido como suplementar, não for atendido, certo? Isso legalmente existe uma penalidade? O senhor tem esse conhecimento? O município é notificado através de uma notificação atuarial da Secretaria de Previdência. E aí ele fica com o CRP irregular se ele não cumprir. Lembrando que o CRP é de seis em seis meses, né? Então, a penalização vem através da Secretaria de Previdência, através da notificação, e corta o CRP do município. Então, na verdade, quem é que informa a Secretaria? O demonstrativo... É que assim... Vai para a Secretaria. É feita a avaliação que o senhor está na mão. Tá. Aí, para comunicar à Secretaria, nós temos que enviar um demonstrativo, que é feito pelos atuários, pelo nosso escritório, que é o DRAA, Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial. Esse demonstrativo nós encaminhamos e é assinado em conjunto pelo atuário, pelo ente, pelo conselho e pela diretoria do Criciúma Preve. Daí vocês encaminham direto para a Secretaria? Direto para a Secretaria. E a Secretaria, mensalmente, ela recebe, ela, se tiver alguma divergência, ela informa? Sim. O Criciúma Preve? Através da notificação. Da notificação? Sim. Ok? Se não houver o cumprimento, na realidade está sendo cometido uma ilegalidade. É isso que o senhor está dizendo? Sim. Certo. O decreto de janeiro de 2019, ele baixa o percentual de 9,19%, que era 9,5% sugerido pela sua auditoria, para 4,71%. Em 2020, de 10,96% para 7,31%. Perfeito? A minha dúvida é a seguinte. Ora, isso foi feito por decreto. Se o senhor apresentou para a Secretaria esse percentual, apresentando esses valores, que isso sanaria os débitos, e de repente é mandado no ano seguinte um outro relatório dizendo que não, não precisa 9,5%, precisa 4,71%. Perfeito? Qual é a posição? Isso gera uma penalidade, gera uma notificação, tem que haver uma nova auditoria para apurar isso. Como é que funciona esse cenário todo? Eu só vou pedir atenção de vocês, porque eu tinha um pouco de ciência do que estava se passando, então eu trouxe o material aqui. Claro. São três pontos. O seu material é quase insignificante, perto da quantidade de material que a gente costuma ver passar por aí. Mas eu acho que vai ilustrar bem e vai responder a vocês. Por favor. Então, nós temos... Não, é insuficiente, porque ele está bem... porque as informações dele certamente estão na cabeça, o que nos parece ser mais... da mais legitimidade. Pode continuar. Mas nós temos dois aspectos. Existe a portaria 403, de 2008, que estabelece as regras para o calculatorial. Em 2018, em novembro de 2018, foi editada a portaria 464, de 2018. Que ela é facultativa para o ano de 2019. Então, em 2019, para o calculatorial, nós temos duas portarias, a 413 e a 464, e obrigatória a portaria 464, a partir de 2020. Aí eu trouxe os dois parágrafos de cada uma aqui, que falam sobre a redução de alíquota, que vai responder a pergunta de vocês. A revisão do plano de custeio, artigo 25, da portaria 403, de 2018. A revisão do plano de custeio, que implica em redução das alíquotas de aportes destinados ao RPPS, deverá ser submetida previamente à aprovação da SVPS, atendendo. Só o primeiro quesito aqui. Índice de cobertura igual ou superior a 1,25, no mínimo cinco anos consecutivos de planos superavitários. Então, pela portaria 403, não se faria necessário, não seria permitido. Aí, tem a portaria nova, que é a 464, que ela fala, a redução do plano de custeio será admitida desde que seja garantida a constituição de reservas necessárias para o cumprimento das obrigações do RPPS, atestando-se por fluxo atuarial que as receitas mensais projetadas relativas às contribuições normais e suplementares são superiores às despesas com benefícios no período em que houver a redução de alíquotas ou aportes. Aí, um outro critério aqui que não possibilitaria, que é o item 3 do artigo 65, da 464, ela fala o total das aplicações dos recursos que tratam o artigo 7º e o artigo 8º da resolução CMN, Conselho Monetário Nacional, número 3922 de 2010, seja superior às provisões matemáticas de benefícios concedidos. Então, para te ter redução, o que tu tem hoje aplicado financeiramente tem que ser superior à tua reserva matemática dos benefícios concedidos, que também, na nossa avaliação, não seria o caso. Então, essas duas eu acho que ajudam. E tem um item que eu consegui acessar, já que vocês estão me questionando, eu acho que é interessante, que está escrito na avaliação atorial desse ano, que eu tive acesso. Conforme, eu vou ler assim, de qualquer sorte, para fins de atendimento à solicitação doente, e já ressalvando, que esta consultoria não recomenda a efetivação da presente alternativa por meio de alteração legal sem a consulta do órgão fiscalizador, Secretaria de Previdência, uma vez que afrontaria os dispositivos que regulam a matéria atorial, por não serem preenchidos os requisitos necessários para uma eventual redução do plano de custeio patronal. Então, esses três quesitos que eu falei para vocês. Na realidade, o que o senhor está dizendo é que essa portaria está dizendo que não caberia essa redução. Não. Ela está sendo feita de forma a comprometer o próprio saldo existente. A questão que não condiz... Na sua interpretação como auditor, na realidade. Não, não condiz com o que as portarias permitem. Tem uma citação que, dependendo da capacidade orçamentar do município, das receitas e despesas, aí pode ser um caso específico. Mas, como nós temos a portaria 464, que ela é muito nova, e realmente, respeitando alguns quesitos, pode ter redução, como não se encaixa nesses quesitos, acredito que... Acredito ou não? Está claro que não... O percentual, o percentual que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, ela contempla também os inativos, os aposentados? Desculpa, o percentual? O percentual de 60% de tudo o que envolve com despesas de pessoal do município. Contempla também os aposentados? É alíquota normal, né? Então, alíquota normal não se desrespeita aos aposentados. Mas entra nesse percentual de 60% ou o senhor não tem... Agora, de cabeça, sim, não sei ele responder. Não tem. Alguém quer se manifestar? Diretores? Pode não, Aldinei e Potelec. Pode se manifestar. Bom, boa tarde, Pablo. Obrigado por você ter atendido o nosso pedido de estar aqui. O Pablo, deixa eu só até fazer uma pergunta até genérica, antes de entrar na pergunta efetivamente. Você prestou serviço para o Cristiúma Preve em quanto tempo? Quantas vezes? É um ano, ano, quantos anos? Uns quatro anos consecutivos. Uns quatro anos consecutivos. Além do Cristiúma Preve, você presta serviço para outros institutos? Sim, hoje a empresa nossa, nós atendemos 120 municípios em todo o Brasil. 120 municípios em todo o Brasil. O que nós vemos nos institutos de previdência é que todos eles estão enfrentando dificuldades. Não é só o nosso Cristiúma Preve aqui, são todos os institutos. Isso se confirma? Todos eles estão enfrentando dificuldades? Sim. Falando especificamente sobre a tabela de custo suplementar, o vereador Zayro tem aqui uma tabela que foi apresentada pela sua empresa, no caso da BR Preve, naquela audiência pública. É a segunda, essa mesmo. É a segunda ali. Essa aqui. E que, por exemplo, em 10 anos, vamos lá, no ano de, nós estamos em 2019, no ano de 2029, a contribuição suplementar seria de 49,33%, mais os 11% obrigatório por lei. O município teria que desembolsar cerca de 60%, o que inviabiliza praticamente a questão do município, a não ser que o município venha, de alguma forma, aumentar os impostos e assim por diante para poder fazer a contribuição. Nesse caso, especificamente do Criciúma Preve, qual é o grande problema, porque nós temos um déficit atuarial, foi apontado ali, acho que 700 milhões, né? Qual é o grande problema? São as aposentadorias que são concedidas, são as leis que nós temos, o que nós temos que fazer para salvar o Criciúma Preve? Porque aqui nós temos aqui, muitas pessoas que acompanham a nossa CI hoje, elas são aposentadas e nós precisamos garantir que elas recebam os seus aposentos, que os próximos a se aposentar tenham a garantia de que sejam, que vão se aposentar e que vão receber os seus aposentos. E diante da situação que é apresentada, inclusive da tabela, isso torna inviável, que Criciúma Preve acaba quebrando, o município acaba não dando conta de fazer o pagamento dessa contribuição suplementar. Então, o que fazer? Onde é que está o grande calcanhar de Aquiles nisso? De repente um vereador pode completar, não sei. Só para a gente divagar um pouquinho e entender melhor, porque somos todos os leigos. Primeiro, agradecer, Pablo, a BR Preve ao Pablo, porque foi graças à audiência pública que nós passamos a ter um entendimento mínimo do tamanho do problema. Então, agradecer muito a sua contribuição aqui. É comum nesses 120 municípios essa discussão sobre o custo suplementar. Isso, em todos eles, está acontecendo esse debate. Esta é a única maneira do plano de viabilidade para cada um deles. Vocês apresentam outras sugestões, como assessoria, ou não faz parte do trabalho de vocês, da remédio estrutural. Dizem, olha, vocês estão indo para o fundo do poço, vocês vão morrer, e a gente quer continuar sendo cliente de vocês. Então, para vocês se salvar, apresentamos tais e tais alternativas, ou isso está condicionado à lei maior, a leis federais, e vocês param no custo suplementar? Não, na verdade, nós sempre colocamos algumas alternativas. Por exemplo, foi colocado também aqui no custo suplementar a breve, questão de incorporação de imóveis, participação de dívida ativa, segregação de massas, que tem que cuidar, porque aqui nós temos a folha de despesa muito próxima da de receita, uma aceleração de massas, previdência complementar, que ainda é recente, mas daqui a um tempo vai ser exigido. Custos distintos por professores e outros cargos, só da parte patronal. Tem uma série, senso previdenciário, que vai coletar todos os dados cadastrais daquele servidor, vai ter o tempo de ser espaçado e informado, vai poder fazer um cálculo mais fidedigno. Então, tem alternativas que a gente sempre colocou, que foram debatidas em alguns momentos, também debatemos aqui no custo de uma breve, mas a gente não só fornece o cálculo atorial com a líquida suplementar, mas a gente dá alternativas. Respondendo às duas perguntas, eu te cito, tu perguntou quais os principais problemas? Eu vou te citar dois. Não, um problema vindo pelo eu conhecer a realidade do custo de uma breve. Um problema vindo do executivo é que sempre foi um empurrando para o outro. Essa é a verdade. Um passa para o próximo mandato e aí financia, ainda não parcela, aí próximo passo, aí passa para o outro e vai ser assim. E é assim, esse é um seríssimo problema, porque nós não conseguimos sair dos 120, 130 milhões de ativos, caiu e a gente deveria estar com 300, 400 milhões de sustanizados, entendeu? Mas a gente não consegue chegar lá. Então, acho que esse problema é corriqueiro de inúmeros governantes que já tiveram, de um passar para o outro e ter uma falta de... não consegue estancar. Se tu for somar a alíquota, é um problema e sempre vem o seu passado. Esse seria o do executivo. Agora, também tem uma questão que isso impacta muito no déficit atorial, do cálculo atorial, não impacta muito, que o município de Criciúma Preve tem um plano de carreira, que tem algumas incorporações, que, por exemplo, tem servidor que trabalha ali 5 anos no cargo, incorpora uma FG e sei lá. Então, tem um problema de ambos os lados, assim, eu acho. Então, não vou dizer só do executivo e nem só do servidor. Eu acho que um problema de cada, assim. Acho que... mas a Previdência em Criciúma Preve Municipal sempre foi passado para frente, assim. Então, acho que isso é um sério problema aqui do município. Um dos... um dos... um dos... o primeiro item que você comentou poderia ser sanado com a apresentação de um imóvel... É, tu pensa que tem um déficit de 800 milhões, né? Não vai ser um imóvel. Tu pode... o que a gente veio discutir o ano passado, até teve um questionamento, do senhor vereador, né? Doando 60 milhões de imóveis, o que aconteceria, Damiliano? Então, assim, doando 60 milhões de imóveis, a gente equaciona uma parte. A gente tem mais 740 pela frente. Mas são citações. Uma parte da dívida ativa para o município passar para a receita para o Criciúma Preve? Então, assim, eu, como o vereador Rosário falou, a gente é até um pouco leigo, bastante leigo nesse assunto. Então, pelo que tu está me dizendo, o Criciúma Preve não tem salvação? Tem. Não, não, não dá para dizer que não tem salvação. Acho que é muito pesado afirmar que não tem salvação. Eu acho que o sistema previdenciário do Brasil encontra-se em um momento muito preocupante. Assim como o Criciúma, tem outros inúmeros municípios que estão... Tem os melhores, outros piores que o município de Criciúma. Mas muito vai melhorar com a reforma da Previdência. Só que a gente não pode ficar contando só com a reforma. Então, tem algumas situações que têm que ser discutidas. O que tem que ser discutido é a questão de trabalhar com imóveis no município. Tem que ser discutido com o Executivo se tem algum percentual da dívida para passar para o Criciúma Preve como receita. Tem que ser feito um censo previdenciário, que está sendo, pelo que a Terezinha falou, está sendo, é uma das próximas, dos próximos passos. Então, tem alternativas para sair. Não vamos dizer que está... Você falou com relação à questão da... Como eu falei, a gente é leigo. Com relação à reforma da Previdência, ela impactaria também no Criciúma Preve ou não? Porque o Criciúma Preve é o sistema próprio. Não, mas a reforma da Previdência é para ambos os sistemas. Impacta muito. Ah, tá. Então, no caso, aqui o município também teria que fazer uma reforma, digamos assim. É, do jeito que está... Mudar algumas leis e assim por diante. É, a PEC nº 6 de 2019, ela abrange tanto o regime geral, que é o INSS, como os regimes próprios, que é o caso aqui do Criciúma Preve. Também impacta a reforma e impacta bastante. Ok. Obrigado. Se tu tens o sentimento que os administradores públicos estão aguardando, no geral, a reforma da Previdência. Se isso é perene, quer dizer, todos os 120 municípios, está todo mundo embarrigando. Por quê? Porque vai vir a reforma, porque... Não, na verdade, todos estão ansiosos. Tanto o servidor público, está ansioso pela reforma, para analisar o que vai acontecer com ele, como o executivo. Acho que são ambas as partes. Mas, é o que eu falei, não dá para a gente só esperar pela reforma. Tem que andar o município contando com a reforma mais para frente, mas também tomando suas próprias atitudes. Verador Jura? Há um questionamento? Boa tarde, Pablo. Não só ratificar a minha pergunta. Então, não resta a menor dúvida que o não pagamento por parte de um município no tempo gera um prejuízo para a instituição. Ele está aqui, se embatendo nessa pergunta. Vamos lá. Se eu tenho que te dar 60 mil reais e te dou mil, gera prejuízo? Se eu tenho que te dar uma parcela de 60 mil reais, aí eu não te paguei, mas eu vou te pagar mil por mês durante 60 meses. Qual é a tua interpretação? A minha interpretação é que eu tenho prejuízo. Porque se eu tivesse 60 mil reais na mão, eu faria aplicação e não faria desembolso. Sim, tu está. Obrigado pela resposta. Era isso que eu queria ouvir. Respondeu, inclusive, a pergunta anterior. Verador Jair? Não. Verador Paiol? Não. Verador Demir? Valeu. Vou fazer os meus questionamentos aqui. Boa tarde, Pablo. Tudo bem? Boa tarde. Prazer em conhecê-lo. Já na primeira vez que nós tivemos um... Sim, me lembro do senhor. Nós escorremos alguns assuntos. No seu relatório que você fez em 2018, do atuarial, referido a 2017, ele tem que ser enviado para a Secretaria Nacional. Você sabe se foi enviado, se vocês enviaram ou se foi enviado de fato, esse relatório? Eu deveria saber, né? Mas eu... Nós encaminhamos, se eu não me engano, faltou alguma assinatura. Essa informação eu posso dar para vocês posteriormente, que eu acesso o sistema aqui e já dou. Mas aí eu deixei aberta essa informação. Ok. Um outro questionamento, até você afirmou agora há pouco, disse que só pode ter... Parcelar, reduzir a alíquota, desculpa, depois de ter cinco anos de superávit, né? É, e superante a portaria 403. Isso. Podendo... É da portaria? 403. Que está sendo... O município só pode reduzir depois de cinco anos de superávit, certo? Né? Foi afirmado. Bom, a gente sabe, foi comentado agora há pouco aqui, você tinha dado nove meios de projeção na anterior, né? E que o prefeito fez esse novo decreto, afirmando que... rebaixando para 4,71. Essas consequências, como você comentou agora há pouco, pela portaria, teria que ter cinco anos, não foi, ele reduziu por conta. Isso não incorre em algum problema, alguma consequência futura nessa redução? É legal? É, como está contrariando uma portaria, as duas, né? Ao ser encaminhado todo o cálculo autorial e preenchido, todos os demonstrativos lá no sistema, que é o CADPREV, sistema da Secretaria de Previdência, eles vão se deparar com essa nova legislação, ou seja, novo decreto, e vão automaticamente gerar uma notificação. E aí, incorre naquela questão do CRP judicial ou não, então, incorre nessa situação. Ou seja, esse decreto, de certa forma, pela lei, pelos decretos lá de cima, ele está irregular, né? É só um questionamento meu. É, não poderia sobrepor a portaria, é isso mesmo, perfeito. Então tá, temos um caso aí. Sobre a gestão de dados do CRP, na sua avaliação, existe algo que pode ser melhorado? Nas nossas avaliações, a gestão de dados sempre estava condizente com o que era solicitado, e nós sempre fizemos a questão do censo previdenciário, né? Mas era uma base de dados condizente, não tivemos problemas. Perfeitamente. É o atuário quem avalia, logicamente, o comprometimento da receita do município com a Previdência, é isso? O atuário, ele faz uma conta de quanto eu preciso ter, um valor de quanto eu preciso ter, para garantir a aposentadoria futura dos meus servidores aposentados, pensionistas e ativos. É esse cálculo que a gente faz. Perfeitamente. Como é um, você está quase afirmando positivo, logicamente, né? Qual a avaliação do comprometimento do município de Criciúma, né? Comparado com os demais municípios que vocês, a empresa de vocês, trabalha? Porque fornecem o trabalho de vocês. Olha, o déficit aqui em Criciúma, ele tem, cada ano ele tem se elevado, né? Eu não tenho como dizer assim, porque a gente trabalha com 120 municípios, eu conheço a realidade de vários municípios. Mas o município de Criciúma tem que ter um certo cuidado, né? Eu te diria isso. Tem municípios piores e tem municípios melhores. Mas tem que ter uma certa atenção, porque é preocupante quando nós não estamos aumentando o nosso patrimônio ativo, o nosso ativo financeiro. Perfeitamente. A última pergunta. Pergunta e até uma relação para conhecimento. Bom, temos vários parcelamentos que já estão incorrendo aí. Nós temos um déficit que foi apontado no ano passado ainda em 600 milhões de reais. Pois bem, esses decretos, essas alíquotas que estão sendo para cima e para baixo, certo e errado, vamos supor, é uma coisa que está assim me acontecendo, na minha cabeça eu estou tentando formular isso, estive pensando da maneira seguinte. Hoje nós temos um déficit de 600 milhões, está apontado. Se hoje o município, se ele realmente quer resolver, se ele pegar esse déficit atual que tem e fazer um financiamento desses 600 milhões de reais, ou seja, automaticamente essa diferença da alíquota, ela cai fora, certo? Não, mas o que está sendo proposto aí é o financiamento do déficit. Vocês podem ver, como eles tinham ali os dados e tem na avaliação, nós financiamos o déficit. Perfeito. Deve estar em torno de 27 anos o financiamento. Está financiado. Perfeitamente. Mas assim, não seria mais correto, prudente hoje, o município se responsabilizar, pegar toda essa dívida que tem, desses 600 milhões, e fazer um financiamento e começar do zero. É isso que eu quero dizer. Se ele conseguir pagar essa prestação desses atrasados todos, certo? Não, mas é que tu tem as dívidas, que são os termos de parcelamento. Aquelas ficam. Que elas estão sendo parceladas em 60 meses. Já estão incluídas lá fora do déficit. Aqui é fora do déficit. Sim. Ela só abate o déficit. E tu tem o déficit atarial que tu parcela em 26, 27 anos. Perfeitamente. O que acontece, aí, vamos lá. A nova portaria 404, eu vou te dar um, eu não estou com o computador na frente, mas você teria que ter minha matriz de cálculo. Então, digamos que, eu não estou com o decreto aí, mas me fala, qual é a alíquota de 2018, 19, 4 e? 71. Qual é a alíquota de 2020? 2020, 7.31. Tá. Aí depois, lá em 2025. Ah, do decreto, né? Do decreto. Tá. Mas qual é a última alíquota dela? A última tabela, 2026, 22.9. 22.9. Vamos dizer que a alíquota linear, se eu aplicasse sempre a mesma alíquota, fosse 15%. A partir do ano que vem, com a implantação da portaria 464, não serão mais permitidos esses escalonamentos. Então, o município vai ser obrigado a dar o erro com 15%. Um exemplo, se fosse os 15%, mas vai acabar esse escalonamento. Porque, tu pega aí, o município tem hoje um déficit de quantos? 800 milhões? É o que mais um ano pode ser de 6. Se é o ano de 2017? Foi 800. 800 milhões pode ser. A dívida está sendo financiada a juros de 6%, que é o da meta atorial, mais o NPC ou o IPCA. Então, assim, o que é o próximo ano? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, no acolador. Eu tenho 800. Vamos, por parão, vamos por par isso aqui. 800. Temos tempo, temos tempo. Fique à vontade. Qualquer coisa, chamamos novamente. Enquanto o Pablo faz as contas ali, vereadores, vamos pedir mais uma prorrogaçãozinha do tempo, até finalizar. 800, né? É, só um pouquinho, Pablo. Como já são 16h07, vamos ter mais um pouquinho pela frente. Vamos encerrar em seguida, deixar ele completar, mas temos que prorrogar o horário assim mesmo, ok? Alguma oposição? Os contrários se manifestam? Não, perfeito, vereador. Só um questionamento, assim, ó, com relação, até o vereador Júlio Colombo, outra ocasião já solicitou, com relação a essa questão da hierarquia das leis. Certo. Portaria, lei complementar, lei ordinária, até para a gente poder se situar, né? Porque fala-se de portaria, portaria está acima da lei complementar, está abaixo, como é que funciona isso para a gente entender? Perfeito. Vereador, com relação à prorrogação do nosso prazo, os contrários se manifestam? Por favor, argumentos como estão, aprovado. Pablo, na sequência, você poderia também justificar dentro das portarias que vêm com relação aos decretos municipais, essa hierarquia da sequência, depois de responder o vereador Ademir, por gentileza. Mas só, assim, ó, resumindo, 6% de R$ 800 dá R$ 48 milhões. Então, dividido por R$ 13, vai dar R$ 50 milhões. Só no ano de 2019, 2020, vai ter que ser em torno de R$ 50 milhões o pagamento. Só naquele ano. Então, você, além da liquida normal, mais R$ 50 milhões, é isso? Não. Além da liquida normal, R$ 50 milhões de aporte. Ou seja, então pagaria tudo como está... Não, porque eu tenho que pagar o mínimo, que é o 6%. O que o Ministério, a Secretaria de Providência fez, é que eu devo o meu mínimo, são os 6%. Então, eu tenho que, no mínimo, pagar os juros. E se os juros é 6%, que dá R$ 48, eu tenho que pagar R$ 49. Então, ano que vem, passa para isso. Então, vai ter problema. Se fizesse uma negociação de pegar hoje todo o déficit atuarial, fora as mensalidades que tem e tal, as prestações, só a diferença de juros são R$ 48 milhões, fora o capital. Sim. Ou seja, então, complicado o negócio. Complicado. Sem mais presente. Fiquei triste agora. Ô, Pablo. Fiquei triste. Ô, Pablo. Só para a gente ir finalizando aqui. Naquele período que tu acompanhou ali os trabalhos atuariais do Cristiano Preve, tu chegou a ter acesso a bases de dados, informações, das folhas de pagamento, essas coisas. Tu chegou a ter acesso ao sistema ou não? O cálculo principal, o pilar do cálculo atuarial é essa base de dados. Certo. Onde tem as informações dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Então, ali nós pedimos todos os servidores ativos, a toda folha do mês de dezembro de 2017, o valor, o salário real de contribuição, composição, se ele tem filhos, casado, solteiro, sexo, cargo, data de emissão, tempo de serviço passado. Então, esses dados nós temos acesso. A parte contada do Cristiano Preve, a parte financeira do Cristiano Preve, a compensação previdenciária, esses dados, as aplicações a gente tem que analisar se foi atingida a metodorial ou não, então a gente tem acesso. E essa mesma base de dados, ela é a mesma da Prefeitura? Nós solicitamos a base para o Cristiano Preve, o Cristiano Preve solicita para o ente e as suas autarquias. E aí filtra e passa para nós. Solicita com relatórios? Nós passamos uma para o INEXO. Não é via sistema? Extraia do sistema. Sim, mas tu tinha, naquele período, tu chegar, tu tinha acesso ao sistema? Não, acesso ao sistema específico de consultora. E consulta essas coisas ou não? Não, porque eu tenho acesso às informações que são me repassadas, mas eu não tenho 100 login para entrar no sistema. E isso não é só aqui, isso é em todas as feituras. A gente manda para o INEXO, eles preenchem os de logo. Não é corriqueiro a gente ter acesso. Mas tu falou em filtro, eu não entendi ali o que tu quisesse dizer com o filtro que eles faziam. Não, solicita as informações dentro do sistema, né? Utiliza os filtros de acesso ali, né? Ah, tá. É para filtrar as informações que tu efetivamente precisa. Exato. Perfeito. Alguma coisa a mais? Só mais um esclarecimento, então. Hoje, tá, nós temos esse déficit atuarial. Mas ele está contando daqui para trás ou todas as pessoas que estão nessa rede, certo? Para se aposentar até o final do último, esses 600, 800 milhões que temos no déficit. É até o final de todos os que estão funcionários de existência. Então, ele bota essa conta lá na frente, certo? Sim, eu faço uma probabilidade de vida, de quantos... Tu tem uma sobrevivência de tantos anos, aí eu calculo... Aí tu pode ter o risco de... Risco não, tu pode ter a probabilidade de gerar uma pensão, né? Tá com o jeito. Certo. Tudo isso eu calculo. Até, por exemplo, os concursados que teve um ano, dois atrás que entraram, essa já vai entrar na conta também. Como aqueles que não parcelaram lá atrás, que não pagaram, também já estão nessa conta, certo? Bom, então, tem que ter uma boa vontade muito grande, então, do Executivo para, de repente, fazer. Acho que se fosse pegar essa dívida, desses 800 milhões, e ter uma boa vontade, vamos supor, de fazer um aporte... É, na verdade, isso aí, tem que fazer aporte, tem que ter resolução e a cidade realmente efetivar pagamentos. Obrigado. Desculpe. Essa conta o senhor apresentou, logicamente, né? Para o que o senhor apreve, né? Está no relatório. Através desse relatório, o senhor apresentou para eles e, depois disso, não houve nenhuma solução apresentada concretamente para vocês. Nós tivemos o... Como acenando efetivamente que isso aconteceria? Nós tivemos o contrato até novembro, dezembro, e aí trocou o ano, entrou outra empresa. E aí, nós foi... O vereador, só um pouquinho. Então, na realidade, houve essa... o senhor apresentou e em nenhum momento foi sinalizado para tentar colocar isso em prática. Não, vamos buscar o financiamento. Isso, em algum momento, chegou a acontecer, não? Essa boa vontade para resolver... Não, eu posso te dizer assim, nós fizemos o relatório, entregamos o relatório e o nosso relatório não foi colocado em prática. Foi isso. O senhor falou, aliás, ainda há pouco, que faltou uma assinatura para fazer a solicitação da vinculação lá. Não, eu tenho que verificar se faltou alguma assinatura. Eu posso dar posteriormente essa informação. O senhor pode nos passar isso, por gentileza? Vereadores, mais alguma informação? Está tudo certo? Vereador Paiol? Demir? Não? Eu sou muito, mas... É, né, bastante coisa. Se a gente fosse... Se eu fosse aprofundar muito na questão da solução do problema, na realidade, a gente, o nosso propósito aqui, o Pablo, é a identificação de irregularidades, a gente vai conversando e vai tentando, dentro do possível, e é claro, o pessoal já acabou te explorando, é assim, muito além do que efetivamente era o nosso propósito. Até natural pelo fato de você ter estado lá dentro e ter feito uma série de levantamentos. Temos mais alguma informação que você acha relevante? Não, acredito que já passei para vocês. Não tem mais nenhuma informação que possa ser relevante para que a gente possa, enfim, falar do seu trabalho e tudo mais? Olha, acho que eu já falei bastante. Falei bastante. Pensava que são uns 15, 20 minutos, uma hora e dez. Então, Pablo, obrigado pela tua presença, sei que a gente fez você se deslocar, mas é muito importante esse trabalho que a gente faz, no sentido, não só de elencar as irregularidades que já foram conversadas com outras pessoas, mas efetivamente você nos traz informações importantes para que, em conjunto, a gente possa apresentar alternativas também para resolver uma situação que nos preocupa muito. essa casa está muito preocupada para resolver essa situação do Cristioma Preve. Talvez uma das provocações maiores de uma conversa como essa, oportunidade talvez que nós não tivéssemos no nosso dia a dia, com a segurança e a legitimidade que nós estamos tendo nesse momento. E tudo que o senhor traz aqui pode ter certeza que está contribuindo muito, até para os vereadores poderem pensar bem sobre essa questão e apresentar alternativas, porque, na realidade, nós não podemos, em hipótese alguma, também deixar os nossos servidores na mão, porque existe uma expectativa, existe uma pretensão. Eles fizeram um concurso, estão contando com isso para as suas vidas. Então, nós precisamos também da qualidade de vereadores, e aí o tempo vai passando, os mandatos vão, passa um, passa outro, e, no final de tudo, ninguém dá solução nenhuma. Na verdade, agora, alternativa existe, pelo que o senhor estava falando, existe. Claro que vai onerar diretamente o próprio município, mas, infelizmente, a legislação nos obriga a caminhar nesse sentido e tem que solucionar o problema. E o senhor contribuiu bastante, obrigado pela sua presença, e, se nós precisarmos novamente, a gente vai chamar, pode ter certeza. Tranquilo. Obrigado. Obrigado, senhor, obrigado a todos os presentes. Vereadores, próxima reunião, Então, o vereador Ademir está nos propondo a gente fazer também antes da sessão de terça-feira. Tem algum impedimento para vocês? Porque a gente já vem, encerra, faz a sessão e já fica no mesmo dia. Pode ser? Tem algum problema? Os contrários se manifestam, favoráveis, permaneçam como estando. Então, a sessão de próxima terça-feira fica, não fica na quarta, fica na terça-feira, às 14 horas. Ok, vereadores? Obrigado pela presença de todos vocês. Pois não, vereador? Uma solicitação, vereador. Seria importante, já que nós trouxemos o Pablo, da BR Prev, convidarmos, de repente, não me lembro agora a pessoa que é da Lumens, eu não lembro o nome da pessoa, mas, de repente, que é o que apresentou agora um novo estudo, inclusive, em cima desse estudo que foi, se não estou enganado, foi apresentado esse decreto da tabela. Então, se, de repente, convocarmos, se não para a próxima, mas, para as próximas, trazemos essa pessoa também para que nós possamos questioná-la? Vereador, particularmente, eu acho uma ótima alternativa, uma ótima opção. Eu não gostaria de trazer na próxima semana, por uma razão simples, porque nós temos agora essa auditoria em andamento, e eu acredito que, até o final da semana que vem, nós já devemos ter um posicionamento do auditor que foi contratado. Então, eu acho que nós poderíamos fazer na semana que vem, convocando para a próxima. E aí, sim, não só ele, mas, não para a próxima agora, mas na próxima a gente avalia tanto esse nome, já tendo um parecer, como, possivelmente, outros nomes para a gente poder finalizar os trabalhos de interrogatório. Ok? Pode ser? Nós deixamos para a semana que vem definir em relação a isso. Não, na semana que vem a gente não vai trazer ninguém, aguardando esse parecer, que, provavelmente, na semana que vem, nós já temos, assim, algumas informações importantes para a gente preparar para as próximas sessões. Pode ser? Obrigado a todos. Encerrado a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.